Estamos aqui no Norte Shopping. Gente, não pode filmar dentro da loja, mas pensa, tá tudo cheio, lotado. Vamos na Zara, vamos na Sportzone, vamos na Buenbi. Buenbi? Sai o contrário. Agora nós estamos na fila, pra entrar na Primark. Pensa na fila, dobra. Eu não sou mais aquela pessoa consumista, mas eu estou na fila. Eu vou entrar, eu vou ver o que tem lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz hoje. Eu estou com muito medo do inverno, muito medo do inverno. E o outono já vai chegar na próxima semana. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje, no meu dia de folga. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e já deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Vamos ao vídeo? Olha só. Vou começar pelo casaco do Amor. Esse casaco, olha, bem grosso, forrado, impermeável. Esse casaco que ele falou que é o casaco que ele vai usar na Terra da Estrela. Só tinha um preto lá, mas era pequeno. Aí nós vamos pegar esse azul mesmo. E nós pagamos 20 euros. 20 euros. Não é aberto na frente, todo aberto, como ele é com velcro. Por isso que ele tem a abertura lateral. Pra facilitar, pra vestir, tem uma abertura lateral. Difícil de abrir. Ah, já enganchou aqui, na hora que ele vestiu. Sabe quando a costurinha fica pra dentro do zíper? Depois ele arruma isso aqui. Então, esse é o casaco do Amor. Aqui mais, que foi do Amor. Ah, ele comprou essa calça de moletom. Eu tenho uma dessa, que eu já comprei na Primark. E ele pagou 6 euros. 6 euros. Pra ficar em casa, porque é quentinha. E ele tá sem. Então, compramos essa calça. Vamos ver essa cola da Primark. Gente, eu sempre falo que eu nunca acho nada na Primark. Pra mim. Só que dessa vez, eu consegui achar. Olha, eu paguei 12 euros. Não sei se vai dar. Pra ver. Olha. 12 euros. Ai, tem aqui, ó. 12 euros. E impermeável. É pra chuva. Ó, compridinho. E é fininha. Bem fininha. Sabe aquele tecido, eu falo que é tecido de guarda-chuva? Então, é assim. Bem fininho. Tem rapuz. E eu vou precisar muito. Olha que graça essa parte. E é comprida. Agora, na sacolinha da Primark ainda, tem tudo com cabide. Ó, já vem com cabide. E eu tava precisando muito de um casaco comprido. E eu tinha ido em outras horas, mas só tinha curtinho. E eu queria comprido, porque tá começando a chover. Hoje já choveu, tá frio. Olha, com capuz. E eu consegui achar. Esse não é muito grande. Ele é tamanho 38-40. Mas ele é comprido, olha. E o 40-42 só tinha creme e eu queria preto. Olha que lindo que caba. E eu paguei nele. Vou mostrar pra vocês. 23 euros. Continuando aqui. Uma coisa. Ah! Cueca. Cueca masculina. Ah... Essa aqui o Márcio pegou. Eu não sei a quantidade. Acho que são três. É um pack com três. Três cuecas masculinas. Seis euros. E eu tive que comprar também... Cueca feminina. Porque aqui não fala calcinha. É que é cueca. Mulher também usa cueca. Aí eu comprei um packzinho desse. Com quatro calças. Quatro cuecas iguais. Tá? E eu paguei três euros de 50. E essas cuecas aqui... Ela é... Biquíni. Em alguns lugares são escrito... É... Brasileira. Tipo brasileira. Essa é biquíni. Porque tem umas que são bem grandes atrás. Comprei. É... Pra prender meu cabelo. Paguei um euro e 50. Olha que gracinha. Eu só tinha preto. Aí eu comprei esses coloridinhos. Que eu uso sempre meu cabelo amarrado. Pra trabalhar. Um e 50. Não sei se vai aparecer. Paguei um e 50. O que mais? As meias. Aqui tem cinco pares de meia. E esse packzinho foi três euros. Eu achei legal porque são todas pretas. E pra ficar em casa também. E pra usar com tênis. E elas são mais compridinhas. Deixa eu ver se são mais compridinhas mesmo. Aqui a parte do pé. E aqui a parte que vai ficar... São mais compridinhas mesmo. Cinco pares. E tem um acrílico bem legalzinho. Esquenta. Vai esquentar bem o pé. Então essas foram as minhas compridinhas da Primark. Eu consegui achar. Comprei um casaco. Uma marca pra chuva. Um casaco compridinho que eu queria. E nessa loja aqui. Eu gostei dessa sacola. Você compra a sacola. A sacola custou 99 centimos. Aí eu escolhi a sacola preta. Que dá pra usar várias vezes. Dá pra usar em vários lugares. Eu comprei esse aqui todo de pelinho. Ui! Mas é fofinho demais. Olha. Todo de pelinho. Não é comprido. Não é comprido. Deixa eu ficar de pé. Não é comprido. Não é comprido. Não é comprido. Mas é muito quentinho. E na esporte zone. Eu paguei. Vamos ver. Ó. 14,99 euros. 14,99 cêntimos. Se eu não usar por cima de uma camisola, de um moletom, eu posso usar por baixo e depois colocar um outro casaco. Olha. É bem quentinho. Muito quentinho. Essas foram as comprinhas de hoje. E deixa eu falar pra vocês. Não pode filmar no shopping. Não pode filmar dentro das lojas. É previsto. Eu estava na porta da Climac. E eu fiz um bumerangue. Postei no meu Instagram. Aí o segurança veio e falou assim. Olha. A senhora não pode continuar filmando. Aí eu ainda falei pra ele. É. Eu fiz um bumerangue. É. Se você quiser eu apago. Aí ele falou assim. Não, não. A senhora já pode postar. Então não pode filmar. O que mais eu iria falar pra vocês. O shopping. Eu achei o shopping cheio. Apesar que estava com a capacidade normal, né? Normal. Para o nosso novo normal. Mas eu ainda achei cheio. Todos têm que caminhar assim pela direita. Depois retorna. Só que às vezes encontrava as pessoas assim. Eu achei um pouco cheio para esse novo normal. Aí depois nós aproveitamos que tem um continente no Norte Shopping. Nós compramos algumas coisas que estavam faltando. Leite, o meu bruxo. Coisas da semana assim. Pouca coisa. E aproveitar para fazer a despedida do verão. Porque o outono está aí. Batendo na porta. Hoje choveu. Não está fácil. E eu fico morrendo de medo, pessoal. Morrendo de medo do inverno. Porque quando nós chegamos aqui, foi no finalzinho de fevereiro. E não estava tão frio. É o vento. O vento maltrata demais. E eu já sentia muito frio. Então eu falei. Márcio, vamos aproveitar esse final de semana. E vamos comprar. Porque eu preciso achar o meu casaco. Porque aqui é muito diferente. Aqui, antes de começar o verdadeiro inverno. Já saem os primeiros lotes de roupa, né? E esses lotes, eles não são tão caros. Eles vão ficar mais caros depois. Aí depois volta a ficar tudo barato de novo. Porque é a mudança de estação. Então, nós temos que aproveitar os preços. Eu não comprei muita coisa. Eu comprei exatamente o essencial. Eu não quero ter muita coisa, entendeu? Quase que eu peguei apenas um casaco. Mas, falei. Não, é uma coisa. Eu preciso de outro. Vai fazer falta. Eu tenho que realmente comprar. Adotei essa vida. Minimalista. Eu vou comprar aquilo que realmente eu preciso usar. Gente, tinha tanta bolsa. Tinha botas. Ai, eu olhei as botas. Falei. Nossa. Mas, eu só vou comprar aquilo que verdadeiramente eu, assim, tiver necessidade. Senão, não vou comprar. Não vou gastar meus delitos. Não há necessidade. Porque o que eu preciso é uma mala de 23, 26 quilos só. Eu não quero ter mais nada além disso. É muito peso para sair arrastando pelo aeroporto. Peso dos aeroportos da vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo muito curtinho. Apenas para mostrar mesmo. Como foi o meu sábado. O que eu comprei. Tá bom? E, se você viu esse vídeo até o final e não se inscreveu ainda, se inscreva. Tá bom? Fiquem bem. E beijinhos. Casaco do amor. Mostra como que é o casaco por dentro. Bem grosso. Bem quentinho. Dá para ir para. Serra da Estrela. Tem essa abertura do lado, né? Abre o do lado. E é bem grossinho, né? Bem grosso. E é impermeável. Quanto foi o casaco, amor? 20 euritos. 20 euritos. Esse aí dá para ir para a Serra da Estrela, né? Esse não. Chega de propaganda. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dos preços. Olha, todos. Então, eu vou pegar nós. Eu vou pegar uma vez que eu fizeram dos preços. Obrigado.